Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Camilo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz pulso pra foto Tirando o onde Esqueceu quem periu o coração Ela mandou um quadradinho Sensacional Oh, assim cê mata o pai Ela mandou um quadradinho Sensacional Oh, vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz pulso pra foto Tirando o onde Esqueceu quem feriu o coração Ela mandou um quadradinho Sensacional Oh, assim cê mata o pai Ela mandou um quadradinho Sensacional Tchau